Música Pois minha paz provém só de Ti Em tempestades Tu vens me agarrar Tu és a rosa em mim Tu és a vida em mim Levan las vías Prostar a Ti Para os mortes Contigo eu morarei Pois minha paz provém só de Ti Em tempestades Tu vens me agarrar Tu és a rosa em mim Tu és a vida em mim Levan las vías Prostar a Ti Amém 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 Amém